Obrigada a você que acompanha aqui a TV Agrimídia, nós hoje vamos falar um pouquinho a respeito de liderança feminina, para isso nós convidamos as pesquisadoras aí do FIA Business, do PENSA, que fazem parte do grupo PENSA, a Cristiane Lelis e a Camila Moretz, que vai falar um pouquinho para a gente em relação a esse tema. Ambas aí construíram um artigo conjunto falando a respeito desse tema, que foi publicado aqui por nós no portal Agrimídia, falando um pouquinho da liderança feminina, trazendo números muito importantes aí do cenário, para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse tema. Primeiramente eu queria agradecer a vocês por estarem contribuindo aqui com a gente, tanto pelo artigo e como por esse bate-papo também. Muito obrigada, Gabriela. Nós é que agradecemos o convite para participar. O tema da liderança feminina nos agronegócios é um tema que tem crescido muito em importância, felizmente, e a gente vê novos dados, ao mesmo tempo que a gente vê a necessidade de mais pesquisas, que o tema seja debatido realmente em profundidade, para que a gente tenha ação. Não basta ficar só no discurso, a gente precisa ir para a prática e com pesquisas a gente consegue identificar quais os caminhos para avançar na equidade de gênero e na questão da liderança feminina no agronegócio. Obrigada, Gabriela, pelo convite para a gente estar aqui. É um prazer falar sobre esse tema. Acho que, como a Cris já colocou, é um tema que vem crescendo e é um tema que nos motiva pessoalmente também, como pesquisadoras, como professoras. Esse é um tema que a gente vem desenvolvendo nos nossos programas de in company, de formação de lideranças in company e em pesquisas. Então, acho que para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, é um prazer e estamos aqui à disposição. Bom, eu queria começar falando em relação aos números que vocês trouxeram, que a gente vê aí um crescimento da presença da mulher dentro do agronegócio, nessas lideranças, mas que ainda assim é uma representatividade pequena em relação ao número de mulheres que nós temos aí no Brasil. Nós temos um número superior de mulheres, mas de mulheres na liderança ainda é um número menor, fica abaixo aí da presença masculina. A gente sabe que isso tem mudado, a gente vê aí as informações como vocês mesmos citam, em diversos artigos, que isso vem se transformando. A gente tem, em cada momento, a presença feminina em crescimento, mas eu gostaria de entender aí com vocês em relação a essa transição. A gente percebe que isso é um processo e acaba sendo um pouco mais lento, que tem toda uma mudança cultural. Então, eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouquinho em relação a essa, o que tem ocorrido aí para essa mudança. Olha, sabe que a motivação e o início do artigo, a gente até comenta sobre o último Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que o Pense e a FIA estavam lá com o estande e a gente pôde acompanhar toda aquela movimentação das lideranças, das mulheres do agro, e tiveram mais de 3 mil mulheres participando do Congresso. Então, foram dias muito agitados, muito intensos em conhecimento e debate, e a gente viu o quanto elas têm buscado por informação. Porque como a gente chama atenção lá no artigo, Gabriela, um dos principais problemas é esse acesso à informação. Como você falou, a porcentagem, a média das produtoras que são líderes é menor que 20%, enquanto na população brasileira a gente tem o número de mulheres é um pouco mais de 50%. Mas, segundo o último censo agropecuário que a gente teve, o número de mulheres na liderança das propriedades é um pouquinho abaixo de 20%. Isso tem aumentado. Então, em relação aos anos anteriores, a gente vê um aumento. No próximo censo, provavelmente, esse número já vai ser bem maior, né? A gente vê que isso é crescente. Mas ainda falta. E aí a gente ficou pensando, mas por que e o que pode ser feito? E um dos grandes gargalos que a gente vê é justamente o acesso à informação. Em geral, as mulheres têm menos acesso à informação, menos acesso ao financiamento, que os homens. Isso não é só no Brasil. Dados da ONU indicam que esse é um problema comum em países em desenvolvimento. E eles até falam que uma melhor equidade de gênero na agricultura poderia levar a uma maior produção, uma maior produtividade. Quando a gente olha as tabelas do censo, você vê que, em geral, a produção, a produtividade das mulheres é menor, a terra é menor. Agora, por que? Se elas têm menos acesso à informação, à tecnologia, ao financiamento, essa produção vai ser menor mesmo. Camila, gostaria de comentar um pouquinho a respeito? Eu acho que a Cris trouxe os dados, né? E acho que é legal a gente trazer assim, o porquê que isso acontece, né? Todas as questões culturais que envolvem o agro especificamente, mas é um processo que a gente vê no país como um todo, né? Assim, a gente tem vários aspectos ligados à sucessão das propriedades, né? De uma cultura que privilegia o filho homem em detrimento da filha mulher. Então, são vários movimentos que vêm acontecendo para mudar esse cenário. Então, o que a gente percebe hoje, muitas mulheres se posicionando e falando, não, eu quero assumir a propriedade, né? Eu sou herdeira, eu quero me formar, e aí elas buscam muita capacitação. Isso é bem interessante, assim, as mulheres vão atrás de capacitação, elas precisam estar muito seguras de si para poder assumir a posição, para tentar mudar esse cenário, né? E não ser só o filho homem que vai assumir. Então, esse é um movimento aí que a gente tem percebido no agro. É interessante esse comentário, Camila, que você fez em relação a essa busca, né? Pelo conhecimento. Recentemente, nós publicamos também um conteúdo no portal Agrimídia, falando em relação ao número de trabalhadores, né? Do agronegócio, e a gente observou ali dentro daqueles dados, a procura por conhecimento também, né? Nos cursos do cenário mesmo, que existe ali uma equidade, né? Está quase 50-50 pela procura dos cursos. Então, é bem interessante isso que você pontuou, e eu queria que vocês comentassem, aqui no melhor para a gente entender, em relação a esse acesso à informação. Em que tipo de informação a gente está sendo analisado quando a gente fala que tem esse detrimento, né? De que tipo de informação seria, e onde a gente está falhando em entregar essa informação para essas mulheres? O que pode ser feito? Sabe que um dos principais problemas que a gente vê é a falta de pesquisa e de dados quantitativos, né? Felizmente, o último censo incluiu essa questão de gênero, mas ainda faltam muitas pesquisas sobre isso. Mas, pelo que a gente pode identificar no último censo, você vê que as mulheres têm menos acesso à assessoria técnica de agrônomos, por exemplo, à obtenção de informação técnica. Quando você compara mulheres e homens, as mulheres têm menos acesso à informação, mesmo via revenda, via cooperativa, via contratação de agrônomos. Então, essa informação tem um gap ali que a gente precisa entender. Agora, para isso, como resolver? A gente precisa de pesquisas que identifiquem em cada região, porque isso não é uma questão geral, que vai vir um decreto, vai definir que isso vai ser resolvido. Em cada região, você tem que identificar quais as principais lacunas do conhecimento. O que falta nessa região aqui? Está faltando informação de gestão? Qual o principal gap? Qual o principal lacuna em cada região? Para que aí, sim, possam ser oferecidos cursos cursos adequados para melhorar a vida daquela região, porque é muito diverso. Então, tem regiões que você precisa de mais informações sobre tecnologia ou gestão, tem várias coisas, mas mulheres, em geral, participam menos de reuniões, de cooperativas, por exemplo, menos em associações. Quando você vê as entidades de representação de classe, tem muito menos mulheres presidentes de sindicatos ou que participam das diretorias. Então, as mulheres participam menos dessas ações e participam menos de reuniões onde elas obteriam informações. Eu queria complementar nessa linha final aqui que a Cris colocou. A gente tem muitas mulheres muito bem formadas, tanto no agro como de uma forma geral em vários setores. Mas o que a gente vê? Essa formação não representa você chegar no topo da carreira. Então, a gente tem muitas mulheres no nível operacional e tático, né? Você chega até a média gerência. Mas na alta gestão, você tem pouca mulher. E aí entram outros fatores que não estão ligados somente à formação. Tem essa questão de construção de relacionamento. Então, as mulheres não são ensinadas a fazer relacionamento para poder crescer na carreira. A maioria das mulheres vê isso com maus olhos, né? Com certo preconceito de que ah, não quero fazer política. E também a questão de associação de assédio. De que, ah, tem, tem. Você vai ser, você pode ter alguma fofoca em relação à mulher que sabe fazer bem esse relacionamento para poder ascender. Então, tem outros aspectos aí um pouco mais intangíveis que impedem que as mulheres cresçam na carreira e cheguem na posição, como a Cris comentou, né? Numa presidência de sindicato, de associação, de cooperativa. Porque é nesses meios que as decisões são tomadas. E aí a gente precisa de mais representatividade nesses postos para criar políticas corporativas que favoreçam que outras mulheres possam ascender também e se desenvolverem, né? Então, acho que esse ponto, ele é bem, bem relevante. Assim, a gente precisa aprender a construir relacionamentos e a se fortalecer para ocupar os altos postos de gestão em todas as instâncias. Nesse aspecto, eu gostaria de comentar de um projeto muito legal que a gente tem. Posso acrescentar, Gabriela? Claro, com certeza. A gente tem um programa, junto com a Corteve e com a BAG, que tem trabalhado muito isso. Chama a Alma, é Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio. Então, ele já tem cinco anos e desde 2022 está conosco, né? Compensa e com a FIA. E nele, a gente vê como as mulheres têm buscado por conhecimento, né? E nessa busca por liderança. E porque lá, além de ter o curso, elas formam uma rede de relacionamento muito forte. E aí, com esse projeto, nos motivou a continuar estudando sobre o tema, né? E o Pensa tem cada vez mais buscado fazer esse tipo de pesquisa, entender e ver caminhos, como é que a gente pode contribuir para isso. Cristiane, aproveitando aí que você comentou a respeito do Alma, né? Eu gostaria que você falasse, então, para a gente um pouquinho como funciona esse curso, quais são as profissionais que podem procurar esse curso, para que a gente aproveite esse espaço também como uma abertura, para que essas mulheres encontrem essa informação. Então, a Alma, né? Academia de Liderança das Mulheres do Agronegócio, é um projeto voltado para produtoras rurais. Ele é financiado pela Corteva e com parceria institucional da BAG, e a FIA é a executora, né? A FIA que realiza os cursos. As alunas passam no primeiro ano por um curso de liderança, que é o curso inicial da Alma, e depois, nos anos seguintes, tem uma programação especial para essas veteranas. Então, tem cursos de ESG, tem cursos de gestão financeira, e tem uma vantagem muito grande, que é a seguinte, a maior parte das aulas são online e são alunas do Brasil todo. Em outubro, todas se encontram num evento presencial aqui em São Paulo. Então, esses dois dias são uma festa, porque a gente fica em contato à distância o ano todo, mas aí tem esse encontro presencial, onde a gente pode se conhecer, estreitar os laços, aumentar a nossa rede, aumentar e fortalecer a nossa rede de contatos. E durante o programa, elas desenvolvem um projeto, que é para resolver um problema local ou aproveitar uma oportunidade. Então, elas fazem esse trabalho em grupo, e aí tem esse engajamento entre elas, de se conhecerem, porque muitas vezes elas estão ali, são do mesmo município, do mesmo estado, mas nunca ouviram falar uma da outra. Então, os projetos propiciam que elas se conheçam nas suas regiões, e pensem em soluções para problemas que elas têm em comum. E aí, chega lá em outubro, elas apresentam esse projeto, e a gente tem o prêmio, o prêmio ALMA, do melhor projeto de engajamento. E a gente pensa esse projeto, porque quando a gente fala de liderança, uma coisa é você ter aula sobre liderança. Você aprende os conceitos e tudo mais. Mas e a prática? Como é que você vai desenvolver efetivamente suas habilidades de liderança? Então, esse projeto de engajamento é uma forma delas praticarem e trabalharem todas as questões de relacionamento em equipe, de liderança, os conflitos que podem surgir, e principalmente é a visão estratégica, porque o líder, ele precisa ter uma visão estratégica, ele precisa transmitir uma visão diferente para os seus liderados. Então, elas podem exercitar essas competências ao longo de todo o programa. Esse ponto que a Camila chamou atenção é super importante, porque a ALMA não é só um curso. A gente já até falou, é um programa, que exige engajamento, exige envolvimento. Então, até muitas no começo falam, ai, não vou conseguir, né? Porque não é só assistir a aula, ela precisa assistir a aula e desenvolver o projeto, depois apresentar para todo mundo aqui em São Paulo. Então, tem esse, o projeto exige esse envolvimento. Então, colocar na prática a liderança, como a Camila falou, ao longo do projeto, os temas dos projetos são muito variados. Elas podem escolher o tema que mais desperta interesse, que vai solucionar um problema, como a Camila falou, ou uma questão que elas veem que é uma questão comum, que vai colaborar para o agronegócio. Então, tem muitos projetos que são sobre mídia, para falar da realidade do agro, etc. Tem muitos de gestão financeira. Então, é para realmente colaborar com elas, no negócio delas e para as outras, porque isso é divulgado amplamente. Só que aí elas precisam exercitar essa liderança, elas precisam conversar, estreitar laços, fazer relacionamentos. Então, é super interessante. Só, Gabriela, você abriu esse tema, mas agora a gente não quer parar de falar sobre isso. Não, pode falar, fique à vontade. Mas acho que só um ponto, assim, quando a gente fala de liderança, o que a gente gosta de abrir para os participantes é, você pode escolher se você quer ser líder no seu negócio, que você já é. Na maioria das vezes elas são, e algumas não se reconhecem como líderes, então tem esse, o projeto tem esse papel de trabalhar essa descoberta, né, delas enquanto empresárias, enquanto se reconhecer como líderes, mas que também elas podem ser líderes de representação do setor. Elas podem estar sentadas numa cadeira de conselho de uma cooperativa, elas podem estar atuando por meio de associação. Então, a liderança, ela não é restrita ao negócio. A liderança, ela pode ser muito mais ampla e elas podem se tornar líderes regionais, né, líderes do setor, e chegar até a lideranças nacionais. Então, a gente vem acompanhando aí como é que elas vão também se desenvolvendo para fora do negócio. Eu acho que esse trabalho, né, de vocês, claro, muito interessante, primeiro pontuar isso, e que bom que vocês trouxeram esse tema aqui, né, que é uma abertura realmente, que se tem para poder construir essa líder que existe em você, né, que muitas vezes a gente acaba nem percebendo, mas também entender aí quais são esses espaços que já existem que elas podem ocupar, né. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês veem a importância desses espaços segmentados, assim, vamos dizer, como, por exemplo, o Congresso das Mulheres, mesmo que vocês colocaram ali no início do artigo, do programa que vocês desenvolvem aí pela FIA, e os demais, que a gente sabe que existem diversos grupos aí que existem pelo Brasil que trabalham essa temática, e qual a importância disso, se existe aí algum, vamos dizer, algum efeito oposto aí nessa segmentação, ou se essa forma de estímulo é o ideal para a gente poder conseguir atingir um número cada vez maior dentro da presença das mulheres. Quer começar, Camila? Posso, posso começar. Bom, eu vejo assim, é um espaço em que elas se sentem à vontade para conversar, nós, né, colocando elas, mas nós, né, a gente abre as discussões sobre liderança feminina, porque tem um conteúdo sobre liderança que ele vale para qualquer gênero, tá, não importa se eu estou falando de homens ou mulheres, tem vários conceitos que, quando a gente vai falar de liderança, a gente trata. Mas tem alguns aspectos que são específicos da liderança feminina, não no sentido de quais são as características femininas, não, mas essas barreiras que a gente acabou de comentar que impedem que a mulher cresça na sua carreira, né, então tem alguns conceitos aí, tem o teto de vidro, que você parece que não existe, mas está lá, impede as mulheres de atingirem esses altos postos, então tem as questões de maternidade que precisam conciliar a vida familiar, então, assim, é um espaço que a gente se sente à vontade para poder discutir essas questões, né, e eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, porque nos outros espaços você não tem essa liberdade de poder desenvolver esse tema, e principalmente, assim, compartilhar com as outras essas dificuldades, né, porque às vezes alguma já enfrentou aquela situação e ela traz como é que ela resolveu, como é que ela enfrentou, e isso que é rede de apoio também, né, você compartilhar a tua experiência e outra trazer uma solução do que ela já enfrentou. Mas, eu acho que a gente precisa também trazer os homens para essa discussão, a gente não pode só ficar falando entre as mulheres para sempre, eu acho que esse espaço é importante para a gente poder ter esse, essa liberdade, mas se a gente não incluir os homens, que são quem estão hoje nas posições de tomada de decisão majoritariamente, a gente não vai conseguir mudar a realidade que a gente tem, né, precisamos sensibilizá-los também, não é uma conversa só para mulheres, é uma conversa para todos. Posso contribuir? Posso acrescentar um ponto? A gente chamou atenção no artigo, Gabriela, que sobre o tempo para as mudanças culturais. Nosso arcabouço teórico, parte do nosso arcabouço teórico é baseado na nova economia institucional. E a gente estuda alguns autores, como o Williamson, que fala o tempo que a gente leva para que mudanças culturais efetivamente sejam incorporadas pela sociedade. e o tempo é muito longo. Estima-se de 100 a 1.000 anos para que mudanças culturais efetivamente sejam incorporadas na sociedade. E a gente vê o tanto que as mudanças acontecem de forma devagar. Acontece que, quando essas mudanças são provocadas por estratégias de empresas, esse tempo é muito mais rápido. Ele pode ser, inclusive, de 10 anos, que nem se compara com 1.000 anos. Então, a interferência das empresas muda muito e acelera muito o processo. Então, essas iniciativas são muito bem-vindas, porque isso vai fazer com que acelere essa mudança. É devagar, mas assim a gente começa a mexer essa água e essa mudança vai caminhando para que seja resolvido. Então, a equidade de gênero ainda é muito distante, mas está caminhando e à medida que tem mais empresas que investem nisso, então a gente está vendo diversas iniciativas. Algumas são mais profundas, com mais conteúdo, outras são mais para marketing, mas de qualquer jeito a gente vê que está mexendo a água. A questão está em processo e são todas iniciativas bem-vindas para que a gente caminhe em direção a essa equidade de gênero. Perfeito. Eu queria abrir esse espaço também, já que esse conteúdo vai ao ar aí no dia 8 de março, para que vocês pudessem compartilhar a visão de vocês dentro dessa bagagem que vocês têm desse curso, como professoras, pesquisadoras, e que estão no meio do negócio, do que as mulheres que possam estar assistindo esse conteúdo podem fazer como um primeiro passo para que elas consigam seguir ao rumo da liderança, de fato. Eu, bom, posso começar? Eu acho que é o seguinte, tem ainda muito preconceito em relação às próprias mulheres, mulheres, então muitas não querem nem falar do assunto, muitas acham que o discurso é feminista, não, não quero, mas o que a gente está chamando atenção aqui não é para isso, ninguém quer brigar, ninguém quer criar confusão em casa, ninguém quer criar confusão com o marido, muito pelo contrário, o que a gente está falando é para que elas procurem informações, essas produtoras que estão lá liderando uma propriedade rural, é impossível fazer isso sozinha sem procurar informação, e mesmo outras, as que são filhas de produtores ou são esposas de produtores e que não se percebem como produtoras, podem começar a pensar, mas se eu faço parte desse agronegócio, vou me interar, o que que tem à disposição aqui que eu posso conhecer sobre o assunto, que eu posso me interar mais, que eu posso participar, com isso eu vou valorizar o meu negócio, e quando as mulheres aumentam a sua produção, não são só elas que ganham, a sociedade inteira ganha, porque a média hoje no Brasil ainda é muito baixa, a média das mulheres ainda é menor, mas à medida que as mulheres vão procurando, vão se capacitando, vão procurando por informação, por melhoria de tecnologia, todo mundo ganha, a sociedade toda ganha, que você aumenta o valor bruto da produção. E o que eu gostaria de complementar, é o papel da mulher que já está numa posição de liderança, de incentivo para que outras mulheres possam crescer também, eu acho que isso é um fator fundamental, assim, uma coisa que eu tenho aprendido trabalhando com esse tema, que quando você fala assim, poxa, eu não tenho mulher para ocupar essa vaga, eu queria muito ocupar com mulheres, porque aqui só tem homens nessa, que a gente trabalha muito aqui com painéis, palestras, etc, você vai indicar alguém para um conselho, se você quer chegar em uma mulher, peça indicação para outra mulher, então, uma mulher indica a outra, e é um papel, se você está numa posição de liderança, você é uma referência para outras mulheres, e você tem essa capacidade também de puxar outras mulheres para posições de destaque, de indicar, então, é isso que é rede de relacionamento, que a gente precisa cada vez mais aprender a construir. E eu acho que o outro ponto é a questão da gente trabalhar a nossa autoestima, porque muitas vezes a gente acha que não é capaz de estar naquela posição, mas é capaz, é capaz, então, procurando capacitação, procurando uma mentoria, uma orientação, você consegue construir a tua trajetória, construir a tua carreira.